A era do Thanatos acabou, isso mesmo galera, eu não estou vendo mais Thanatos aqui, muito né, quer dizer, nas gameplays que eu estava procurando para trazer o vídeo do Anxios, que já está aí no canal, e também para trazer esse vídeo do Oneiros, para falar um pouquinho mais sobre a importância da sua terceira skill, se vale a pena esquipar ela ou não, eu não encontrei Thanatos, não encontrei Thanatos, o Thanatos provavelmente foi substituído aí pelo Oneiros, e nesse vídeo também eu gostaria de comentar com vocês sobre o terceiro skill do Oneiros, né, que é a skill responsável pelo contra-ataque, geração de shield e tal, se ela vale a pena ou não, que tem sempre a build econômica, né, que eu recomendei para vocês e vários criadores de conteúdo também, um 4, um 5, um 5, um 5, é a build econômica, mas aí, o Oneiros vai ficar muito ruim, vai ficar mais ou menos, e aí, eu gostaria de apresentar para vocês, duas gameplays do Oneiros, porque no vídeo do Anxios, tem mais duas gameplays do Oneiros também, lá de três gameplays, tem duas do Oneiros, se vocês não viram o vídeo, lá vai ter um pouquinho mais, mas lá eu falo mais do Oneiros, aqui, eu vou pegar do Oneiros, beleza? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Neid, Sankseya Awakening, porque agora é aquela dorzinha no coração, será que o Oneiros vai ser 60 livros ou não? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, se é isso tudo mesmo, 12 livros ou não, né, não é aqui também, é esse 15 aqui, ó, então, o Oneiros, para quem não sabe, quando ele toma um ataque de assistência, ou seja, um ataque fora da sua ação, ele dá um contra-ataque do seu skill 2, e aí, ele tem, ganha mais uma alma, acelerando aí a evolução dele também, beleza? O que que acontece? Pelo menos nos meus testes, duelos sagrados, tinha luta que flopava, mas, no DG, com times metas, repetitivos e tal, ele tá dando muito contra-ataque, já deu um contra-ataque ali na Sasha, nem sei porque ele deu contra-ataque na Sasha, mas a Sasha tá ativando um plano, ele tá dando contra-ataque na Sasha, um counter dele aqui é o Hypnus, tá? O Hypnus não deixa ele dar contra-ataque, e na hora que ele evolui também, ele não dá o ataque dele em área, lembrando também que teve, na primeira gameplay de avaliação dos DG, teve algum jogador que falou, nossa, o dano dele tá fraco, não sei o que, na verdade, graças a alguns comentários seus lá, eu percebi, E quando ele tá evoluindo, ele tá dando o ataque de custo 2, que ele gera shield nele mesmo, e não o ataque que ele quebra a sua tela, que é a sua skill de custo 3, então, na hora que ele evolui para o Megazord, ele não causa tanto dano assim, você vai ter que esperar a vez dele pra gastar 3 de energia. Então, vocês podem ver a roda da 1, cada Oneiros já está com 2 almas aqui, por enquanto, né? Então, esse aqui tá com 3, na verdade, né? Que ele levou contra-ataque ali na Sasha. Então, o outro Oneiros ali, ele ficou invisível, ficou esperto, vai ser difícil dar o contra-ataque, né? Nele, por causa disso. Aqui ele não pode dar o contra-ataque, porque tá selado ali pelo Hypnus, ele atacou ali o Alone. Beleza? Então, ele terou 3 almas agora, né? O outro já tava com 3 almas, mas era pra ele terá 5, ó, 4, né? Aí, ele terou já aqui, já vai aí, não vai dar o ataque dele. Então, o Hypnus é um personagem que vai alterar e muito o Oneiros, nesse quesito, se você não escondeu o Oneiros. O cara não foi esperto, não escondeu o Oneiros, o de baixo já escondeu, então já deu pra dar aquela neutralizada básica, ali no Oneiros. Beleza? Mas, tirando-se, ele só vai perder o contra-ataque que ele pode ativar uma única vez também. O Oneiros de baixo, ele já vai ficar evoluído. Ah, ele tomou o ataque do Kano. Já vai dar o ataque dele agora de ganhar shield. Beleza? E aí, ó, o Kano, tipo assim, nem queria acertar ele, mas o RNG fez lá pra ele acelerar e ele vai poder dar um ataque que estoura a tela, quer ver, ó. Estourou a tela, e aí, fi, é isso que ele faz quando ele estoura a tela, fi. Seu celular vai te dar game over. Então, assim, tá oportuno, tá legal, aqui a... Ela vai dar um outro ataque de novo, só que aí ele vai dar ataque na alma, né, no fantasma, aí no fantasma não cola. Quer dizer, cola porque o fantasma não vai causar dano, né. Aí vai colar nesse sentido. Mas o dano que o Oneiros causa no contra-ataque não vai dar. E aí, ele venceu. Super de boa. Né, dá um pausa aí se vocês quiserem detalhar sobre isso daqui. Mas o Kano aqui é o principal. Ah, falando sobre o Kano também, é Kano e Oneiros. Hoje, os principais atacantes dos chineses é Kano, Oneiros e Alone. Tá? Thanatos foi abaixado de Sukiyo, né, que pode ter sido banido. Thanatos ninguém bane, mas tá... Acho que ninguém bane, mas Thanatos, né, velho. Essa segunda luta aqui, ela é um pouquinho longa, né. Então, aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se você for compartilhar, vai ter aqui um pouquinho do Ogseus. Mas tem um outro vídeo comentando sobre o Ogseus. Ele tá OP. Ele tá aparecendo mais que Saori, mais do que Hypnos, inclusive, aqui no chinês, tá. Tá OP. Quem perdeu, acho que ele não vai ficar meta. Confere o vídeo lá, que vai ser o vídeo comentando sobre ele. Ele aqui vai ter uma palinha dele, inclusive tentando usar aqui a quebra de shield, tá. Vai ser o foco desse Ogseus aqui, que eu citei no vídeo do Ogseus, que eu iria falar sobre a quebra de shield no vídeo do Oneiros. Então tá aqui, danos ataque. Quebrou o shield do Xion. Ele já deu aquela curada, ele já buffou a defesa de todo mundo, né, o Ogseus. Não escondeu o Oneiros, escondeu o Thanatos. Né, eu falando que o Thanatos nem tá aparecendo aqui. Ele deu ataque básico no Ogseus. Isso até azar demais usar o ataque básico. Você pode ver que o Cano, ele não ataca o Ogseus, o Oneiros, tá. O Cano não ataca o Oneiros, porque senão vai acelerar o Oneiros. Então tem que tomar cuidado, o Cano é meta e não vai querer atacar o Oneiros. Então o Oneiros é aquele personagem que você não sabe se você bate, se você não bate, porque ele é um personagem muito, muito perigoso nesse quesito de contra-ataque também. Então já cancelou ali o Shieldzinho. Já nerfou, acho que um pouquinho do dano do Shieldzinho do Shiryu, mas não tá nerfando tanto. Deu ali o ataque em área. Agora ele usou o Skill 2 dele no Oneiros. Parece que ele não dá contra-ataque no ataque em área do Thanatos, tá, mas no Shiryu vai dar, ó. Tá vendo? No Shiryu ele deu. Então você pode forçar ataque no Shiryu pra acelerar o seu Oneiros também. Além de anular os 500 Excalibu que o Shiryu vai fazer aí no seu time, né. Ele podia ter feito isso na primeira rodada também, se eu não me engano, ele não fez, né. Eu não sei o que ele fez na primeira rodada. Agora fiquei confuso aqui. Então, cara, ele tá com o combo do Shun, né, que ele vai... Combo do Shun com o Shiryu e Shun com o Marechal tá muito forte, velho. O Axios aí continuando quebrando, né, sem cura, ele não tá precisando de cura, como vocês podem ver. Já focou ali no Shiryu a proteção pra usar o combo perfeito. Aqui o Oneiros ele ficou bem mais lento comparado na luta anterior, né. Evoluiu. Usou o ataque aí meia boca dele. De custo 2. Ele vai dar um outro contra-ataque no Shiryu de novo. Olha lá, quando der esse zoom tosco, que a gente não consegue ver nada, esse zoom poderia ser aprimorado aí, é que ele foi no Shiryu. Aí ele não vai evoluir mais, mas o que que acontece? Ele poderá ficar aplicando o... O zero dano, tá. Então, a única forma dele aplicar o zero dano, se eu não me engano, depois que ele evolui, é com o contra-ataque, tá certo? Não tenho certeza, mas é porque a skill dele, acho que a de gerar shield, acho que ele não aplica zero dano. Não tenho certeza, agora me deu branco. Ele vai usar mais a skill 2 dele aqui, se eu não... eu acho. O Oneiros tá no nível 4 ali, ó, o cara de baixo tá jogando muito ruim, rodada 4, o Oneiros ainda não evoluiu. Muito ruim. Então agora que ele vai evoluir. Beleza. Olha lá, o time de baixo tá com um zero dano. Ele vai usar sua skill. Aí, ó, isso mesmo, ó. Ele consegue reativar com sua skill 2, o zero dano. E aí ele vai dar o contra-ataque de novo no Shiryu, mas ele já tava com zero dano também. Então, se você dar o ataque em área, ele vai causar um dano absurdo, mas não vai anular o dano. Então o que acontece? Acho que ele não quer dar o ataque de custo 3, porque tem muita proteção. Tem o Shiryu protegendo 2 aqui, além de tancar o Shun. Shun Tanata ali sendo protegido pelo Shion. E só sobrou o Kano. Então, a skill 2 dele é oportuna por causa disso, tá? Nem isso, não é porque ele tem um dano destrutivo que você sempre vai usar pra fazer um estrago pequeno, né? Então, às vezes, o estrago do Shiryu não causar dano seria muito melhor. Olha lá, o Shiryu sem causar dano aí é delicinha, né? O Shiryu não causando dano. Aplicou mais shieldzinho ali, ó. O Shun vai bombar agora no dano. Às vezes não. Porque até mesmo o time inimigo tá com o buff do Ogseus, tá com a escura do Shun e tá com o shield da Marechah Pandora, véi. É muita coisa, véi. O time de cima realmente tá muito da hora. Novamente, ele usou zero dano, ele não tá usando o ataque em área. Eu usaria, talvez, o ataque em área pra tentar eliminar o Kano, né? Só que se ele não gera shield nele mesmo, aí o... Eu não sei se o Shiryu tava lá com zero dano. Eu acho que ele tava com zero dano, então ele poder... É, mas o Shiryu vai causar dano nele, né? Tem isso. É só o Shiryu que não causa dano. Quer dizer, o Shiryu causa dano, mas só nele. Virou lenda, mas quem não pegou a Marechah não poderá fazer isso, né? Inclusive, saiu o vídeo da Marechah jogando com ela em Tudo 3, porque eu acho que ela tá bem interessante em Tudo 3 também. Vou deixar nos cards, junto com o vídeo do Ogseus, pra vocês conferirem mais três gameplays do Ogseus. Usando choque, usando estilhaçamento, tá? O Ogseus tá fantástico, cara. Tá fantástico. Mas esse time retrancado do inimigo tá muito, muito da hora mesmo. E aí, o que vocês acharam do Oneiros? Vai comentando aí se vocês estão gostando do Oneiros, não estão gostando do Oneiros. Tinha mais expectativa. Novamente, ele não usou o skill quebra-tela, né? Ele viveu aí o Oneiros. Aqui ele tá muito como controle, anulando o dano do inimigo. Então, olha só, o Oneiros do inimigo não tá causando dano. O Shiryu do inimigo não tá causando dano. Então, ele só tem um cano causando dano. Tem um Shun que tá causando dano pífio, porque a... Como é que fala? Quando a corrente desce, a cura do Shun tá em todo mundo. E o Shield da Pandora tá em todo mundo. É por isso que o Shun não está causando dano, tá certo? Porque o inimigo tá muito protegido no início da rodada. O Shun MM quebra muito o dano do Shun. E ainda tem um Shield da Pandora. Tem o aumento de defesa de todo mundo com o Ogseus. Então, o Shun realmente tá muito flopado por causa disso nessa luta. Lembrando que o Ogseus ainda aumenta a cura. O cano aumenta a cura. Cara, o cano tá delicinha. Cara, o cano tá delicinha. Por isso que hoje ele é meu atacante favorito. Vou deixar uma gameplay do meu cano também aí nos carros. Se vocês quiserem ver. Minhas primeiras gameplays com ele. Quando eu expertei ele. Porque eu expertei ele tem uma semana também, né? Tá o vídeo dele fim de semana passada. Então, cara. O Oneiros. Vamos falar agora. Vamos ver se ele vai usar a quebra-tela. Não usou. Nossa senhora. Que dano é esse que causou no Oneiros? Sim. Eu acho que vai ser necessário mesmo o Oneiros. Com uma skill bem mais upada. Na skill 3 dele. Porque ele vai ficar usando contra-ataque. Que às vezes nem é pelo dano do contra-ataque. Às vezes também nem é porque ele força a evolução mais rápido. Que sim, isso é importante. E graças a skill de contra-ataque. Ele tem uma facilidade muito alta. De ficar como Kimera na rodada 2, tá? Mas é porque ele vai ficar reativando o zero dano. Pode ser bom. Pode ser ruim. Tem gameplay aqui que o cara usou uma Saori. Pra... Pra, tipo, usar o zero dano na Saori, tá? Então isso aí complica. Eu pensei que não poderia ser tão fácil de utilizar o contra-ataque do Odisseus. Ou do Oneiros. Mas ele tá usando muito o contra-ataque. E por ele usar, tipo, mais de 50% das vezes. Com uma certa facilidade. É uma skill que vai fazer diferença, sim. Em gameplay. E realmente... Quem tiver muito livro sobrando. Eu acredito que vai valer a pena. Deixar o Oneiros. 1,5. 5,5. 60 livros. E vai ter os benefícios pra reduzir livro. Eu, provavelmente, devo deixar o Oneiros. 1,5. 4,5. O que que isso vai acontecer? Que é o fechar o treinamento, tá? 1,5. 4,5 é pra fechar o treinamento. O que que vai acontecer nessa situação? O Oneiros, ele vai ter 20% de chance de não dar o contra-ataque, tá? Mas, talvez, dependendo da quantidade de... Possibilidade de contra-ataque que ele puder dar. Ele vai ter uma grande chance alta de... Uma grande chance alta. Ficou legal isso. Ele vai ter uma boa chance de dar o contra-ataque. Às vezes, mesmo na rodada. Ele flopou. Bateu lá os 20% de não contra-atacar. Ele poderá ter uma nova chance de poder dar o contra-ataque novamente. Por exemplo, o Shiryu dando 3 contra-ataque nele, quando ele começar a dar ataque em área. É quase certo que ele vai acertar 80% em pelo menos 3 vezes, saca? Então, seria isso. O Oneiros, ele... Realmente, se você vai querer um Oneiros OP, vai ter que upar a terceira skill. Se você não quiser um Oneiros OP, mas um Oneiros bom... Aí, você deixa aí um 4, um 5, um 5, um 5. Vai dar pra jogar com Oneiros, com certeza. Ele só não vai ter essa chance do contra-ataque. Mas, ele ainda vai ser um DPS em área bem da hora. Beleza? E fora das estratégias de zero dano que ele causa também, que é bem oportuno, né? Então, seria isso. Eu gostaria mesmo de fazer um vídeo mostrando a importância da skill 3 dele. Eu não tinha certeza se seria OP ou não. Esclarecer por que ele não está causando muito dano, igual nas outras gameplays que eu apresentei. Que eu não tinha percebido a diferença da habilidade da skill 2 e skill 3. Porque a animação é a mesma coisa, levanta a mãozinha e taca aí o poder na sua cara. Mas, no discurso 3, ele quebra a sua tela. E aí, a gente viu que a galera não está usando muito a skill de curso 3. Porque tem muita proteção, tem muito redutor de dano. Então, às vezes, você gastar lá, 3 de energia, com o cara, com o XUMMM, com o XSBufano, com a Marechal, botando tanto de shield. Acaba que é melhor você gerar um shield no seu Oneiros, mesmo com o curso 2, para ele ter uma sobrevivência melhor. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. Comenta aí alguma dica a mais que eu não passei sobre Oneiros, alguma coisa que eu não percebi. Comenta aí também sobre Oneiros. E se você quiser ver o vídeo do Ogseus, que tem mais gameplay do Oneiros, que eu gravei em sequência os dois, tá? Vou deixar nos cards, como também o vídeo da Marechal Tudo 3, e também do meu cano na STS, se vocês quiserem ver um pouquinho do meu PVP. Valeu e bom fim de semana. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho